Léo Garbo Vai tocar no paredão Ficou viciada no prof, prof do pai Não tem dia nem hora, sempre tá querendo mais Eu vou te macetando, dizendo que tu é minha Abraçados na piscina, é prof, prof, princesinha Ficou viciada no prof, prof do pai Não tem dia nem hora, sempre tá querendo mais Eu vou te macetando, dizendo que tu é minha Abraçados na piscina, é prof, 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 princesinha É prof, 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 princesinha Nós dois abraçados dentro da piscina, você macetando a sua princesinha Esse prof, prof me deixa maluca, me dá vários tapas, me chama de sua Vai me machuca, vai me machuca, me dá vários tapas, me chama de sua Vai me machuca, vai me machuca, me dá vários tapas, me chama de sua Nós dois abraçados dentro da piscina, você macetando a sua princesinha Esse plof plof me deixa maluca, me dá vários tapas, me chama de sua Vai me machuca, vai me machuca, me dá vários tapas, me chama de sua Vai me machuca, vai me machuca, me dá vários tapas, me chama de sua Ficou viciada no plof plof do bar Não tem dia nem hora, sempre tá querendo mais Eu vou te macetando, dizendo que tu é minha Abraçados na piscina, é plof plof princesinha Ficou viciada no plof plof do bar Não tem dia nem hora, sempre tá querendo mais Eu vou te macetando, dizendo que tu é minha Abraçados na piscina, é plof plof princesinha É plof 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 princesinha Nós dois abraçados dentro da piscina, você macetando a sua princesinha Esse plof plof me deixa maluca, me dá vários tapas, me chama de sua Vai me machuca, vai me machuca, me dá vários tapas, me chama de sua Vai me machuca, vai me machuca, me dá vários tapas, me chama de sua Nós dois abraçados dentro da piscina, você macetando a sua Princesinha, esse plof plof me deixa maluca, me dá vários tapas, me chama de sua Vai me machuca, vai me machuca, me dá vários tapas, me chama de sua Vai me machuca, vai me machuca E dá vários tapas, me chama de suco Léo Gago Pra tocar no paredão Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratib Acessem agora no Youtube